Vocês acharam mesmo que eu não ia ebolar minha bunda hoje? Não era essa frase? É, vocês acharam mesmo que eu não ia reproduzir essa maquiagem, né? Que eu ia ficar aqui, aquela dica, fazendo a pêssego egípcia. Jamais, queridinha, porque não se dorme na Europa, jurela. Mesmo eu estando no Brasil. Então, com isso, eu trago de volta um quadro que faz muito tempo que eu não faço. Reproduzindo makes de clipes icônicos. Mas olha quanto tempo! Então, bora reproduzir a make da patroa, que a patroa arrasou de novo. Vamos começar fazendo aquela pele que eu já ensinei pra vocês, aquela pele com efeito filtro, que consiste em... Hidratante, matificante, batizinho a rebocão, uma iluminadinha, uma contornadinha, blush em creme, ó, não exagera, mais contorninho, um blushzinho e voilà, uma pele aniresca para você. Sobrancelhas que chicoteiam as invejosas, os boys lixos e aqueles que duvidaram do seu potencial. Começa, então, marcando o teu côncavo usando o mesmo pó de contorno que você usou pra se contornar. Tá bonita? Começa depositando aqui e vai marcando, ó, no fundinho do zóio, caindo no contorno do nariz. Afinal, tudo se canta assim, tudo se conecta assim, assim como se fosse uma linda melodia de uma música. E não esqueça de alongar bem pra fora, lá passando da sobrancelha, pra deixar o zóio bem pra cima. Agora, usando um tom de marrom mais frio, mais acinzentado e um pincelzinho menor, você marca ainda mais seu côncavo pra ele ficar mais marcadinho ainda. Dá uma limpadinha aqui no início, não precisa recortar, é só pra deixar mais clarinho mesmo. E agora, sela pressionando o pó compacto nude da cor da sua pele. Vai ficar assim? Chegamos na hora tensa dos delineados. Vou usar essa caneca delineadora aqui da Renaudê e vou começar a fazer meu delineado aqui no canto interno, ó, mais fino e ele vai engrossando. Ele não é muito fininho no geral, tá, gente? Ele vai engrossando conforme vai indo pro final do olho, pra dar um efeito, né, de up. Pra fazer a parte do gatinho, tá, eu sempre puxo da parte inferior dos olhos, ó, dessa daqui, não da de cima. E vou lá pra fora, em direção às sobrancelhas, assim. Depois eu preencho fazendo um triângulo. Até ficar assim, mulher. Vamos à parte inferior. Começa no cantinho da remela, puxando bem, ele é bem grossinho embaixo também, tá, gente? Agora são três cílios em degradê, esse último aqui de fora é maior. Faz o outro, afinal são dois. Não te esquece de dar acabamento na linha d'água com lápis preto. Os cílios tem que ser desse modelo aqui, menor no início e maior no final, assim, crescente. Desenha o lábio com o lápis rosadinho. Finaliza com gloss. E vrá!